Fala galera, aqui eu falo mais um vídeo, sou o Gabriela Sala Lúcia Eu quero bater uma meta de 100 mil likes E por isso que eu trouxe essa alveola Pra eu fazer um desafio E se inscreve no canal Vocês viram que eu me ensinarei Qual que é o desafio, né? Tesouro Gente, isso é um desafio Gente, olha Preciso fazer mais um, dois pedaços Agora sim Apagou Quem apagou? Apagou Então esse foi o YouTube E tchau galera